Bom dia, boa tarde, como estão, queridos alunos? Eu sou a professora de artes Tarsila e cuidem bem da sua saúde, porque eu me importo com vocês. Acessem novas videoaulas entrando diariamente no portal ABA Digital. Inscrevam-se neste canal, deixem o seu like e enviem seus comentários. Fique de olho na primeira amostra virtual no canal no YouTube, portal ABA Digital, de 23 a 27 de novembro, das 15 às 18 horas. Para lembrar, é só ativar o sininho ou fixar um lembrete na sua casa, esperando seu comentário. Em outubro e novembro, faremos um cartão de boas festas para desejar às pessoas e ao planeta Terra, coisas boas e positivas, ligadas ao conceito de reconstrução de um mundo melhor, no cuidado consigo e com o próximo, ao superar desafios, ao viver com mais amor, generosidade, paz, esperança, saúde e respeito, perseverança, renovação e prosperidade. Enviem seus melhores desenhos dentro desta proposta de criação de um cartão de boas festas, até 18 de novembro, para o número de WhatsApp que aparece no vídeo. Hoje vamos finalizar o desenho do planeta com a flor dente de leão, com uma pintura chapada e com degradê. Vamos lá! Antes de começar a pintar o planeta e a flor dente de leão, escolha a sua combinação de cores conforme a sua imaginação, diferente do vídeo, ou mude de lugar as combinações que você está vendo no vídeo. Eu vou utilizar cores frias, verde, azul e violeta, e as cores quentes, laranja, amarela, rosa e violeta rosado, para fazer uma pintura com degradê e com cores chapadas. Para fazer o degradê, eu posso utilizar apenas uma cor e dois tons. Eu posso utilizar a cor verde escura e a cor verde clara. E fazer um degradê da esquerda para a direita, no sentido em pé, do tom escuro para o tom mais claro. E depois posso utilizar um verde mais claro para sobrepor este degradê de verde da cor verde escura com um único tom de verde. Pode ser um tom forte, único. Pode ser num tom médio ou num tom mais escuro. Ou posso repetir o degradê da esquerda para a direita, começando por um tom mais escuro, até chegar num tom mais claro. E fazer a mesma coisa, sobrepondo a cor verde clara e criando um degradê de um tom mais escuro para um tom mais claro sobre o degradê, o primeiro degradê com o lápis na cor verde escura. Também no sentido vertical e na direção da esquerda para a direita. Também posso fazer um degradê de verde claro, da direita para a esquerda, começando por um tom mais escuro, até chegar num tom mais claro, diminuindo a pressão no lápis. e depois posso sobrepor a este primeiro degradê a cor amarela num único tom, que pode ser num tom médio ou num tom mais escuro com este amarelo. E se você quiser, você também pode utilizar este verde claro para fazer o degradê da direita para a esquerda e depois passar a cor amarela na mesma direção, fazendo um degradê. Começando por um tom mais forte, mais escuro, até chegar num tom mais claro desta cor de lápis. E podemos também fazer um degradê com três tons da mesma cor de azul. Um azul mais escuro, um azul médio e um azul claro. Eu posso começar pela cor mais escura, no sentido em pé, na vertical, e na direção da esquerda para a direita, do tom mais escuro para o tom mais claro. e depois eu posso repassar por cima, no mesmo sentido e na mesma direção, um degradê do tom mais escuro para o tom mais escuro deste azul naturalmente médio. e posso aumentar o tom claro. E posso aumentar o tom claro. e por último, eu vou utilizar este azul claro. Vou criar uma distância e este azul mais escuro. eu vou pintar em outra direção. Lembrando que eu pintei do azul escuro com o lápis naturalmente azul escuro e com o lápis naturalmente azul médio da esquerda para a direita. Vou anotar aqui com um círculo preenchido as duas cores que eu pintei da esquerda para a direita. E agora, vou fazer aqui uma anotação, uma marquinha do azul mais claro que o azul médio para fazer uma pintura forte num único tom no sentido vertical em pé da direita para a esquerda. Eu posso pintar bem forte com este tom que é naturalmente mais claro que os outros dois que eu já utilizei. E sobrepor este degradê desta forma. e retornar repassando para tampar os buracos. Vou utilizar o degradê de azul para fazer o oceano e vou utilizar o degradê de verde para pintar a folha e vou pintar com tons chapados nas folhinhas deste botão. e para fazer os continentes eu vou criar um degradê de um violeta mais escuro para um violeta mais claro. Posso fazer da esquerda para a direita no sentido em pé com o tom mais escuro de violeta do tom mais escuro para o tom mais claro usando este lápis que é um violeta naturalmente mais escuro e depois eu escolho um lápis que é um violeta mais claro e posso passar por cima num único tom e repasso para tampar os buracos. mais escuro da mesma forma eu posso fazer para outro continente um degradê de violeta rosado de um tom mais escuro para um tom mais claro de degradê e depois repassar com um único tom no mesmo sentido e na mesma direção num tom mais forte mais escuro de um rosa claro assim eu consigo fazer um polimento e tampar bem os buracos você também pode fazer um degradê ao combinar duas cores diferentes laranja a cor laranja e a cor amarela você pode utilizar inclusive dois tons da cor amarela um tom mais escuro e um tom naturalmente mais claro vou demonstrar aqui no sentido horizontal ao apontar o lápis no sentido horizontal de baixo para cima e vou clareando este laranja para conseguir nos tons médios e claros misturar com a cor amarela vou utilizar agora a cor amarela que é naturalmente um tom médio de amarelo passar mais forte sobrepondo os tons médios de laranja e aos poucos eu vou clareando este amarelo aumentando a área do degradê no sentido de baixo para cima quer dizer no sentido horizontal na direção de baixo para cima e agora vou passar o amarelo claro a uma certa distância no sentido horizontal e na direção de cima para baixo num único tom sobrepondo os tons claros e médios de laranja e amarelo mais escuro do que este que eu estou utilizando desta forma e vou utilizar este degradê na flor dente de leão que está aberta vamos agora terminar a pintura vamos lá e aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL